E a imprudência no trânsito de Três Lagoas está cada vez maior. Mais de 5 mil motoristas foram multados em 2022 nas ruas e avenidas da cidade. Isso demonstra, gente, que o comportamento dos condutores tem gerado riscos à segurança dos condutores e também muitos acidentes de trânsito sendo registrados. Dirigir sem usar o cinto de segurança e usar o celular enquanto dirige. A avançar o sinal vermelho foram os principais motivos de multas aos motoristas em 2022. 5.116 infrações foram registradas em ruas e avenidas da cidade pelos agentes de trânsito e pela polícia militar. Uma média de 14 motoristas multados por dia, de acordo com o Balanço do Departamento Municipal de Trânsito. Em 2022, oito pessoas morreram vítimas de acidente em Três Lagoas. E nas ruas, os condutores reclamam. É perigoso. Tem muita gente que não respeita, né? É meio complicado. A galera não respeita semáforo, sinalização de parada obrigatória, não sinaliza as suas intenções no trânsito, então se torna bem perigoso. Se não prestar atenção, bate mesmo. No ranking das infrações mais cometidas em Três Lagoas, aparece também outros comportamentos ao volante que geram risco de acidente e a segurança no trânsito. Transitar em velocidade superior ao permitido e estacionar irregularmente em vagas preferenciais. O coordenador dos agentes de trânsito destaca que as multas podem pesar e muito no bolso do motorista. A do celular, duas das três tipificações são gravíssimas e uma delas é grave, então você está utilizando, é grave, você está segurando, manuseando, é gravíssima, né? E a do cinto de segurança, gravíssima. Quanto à falta do uso do cinto de segurança, ela é uma infração grave, né? Ela passa um pouco mais do que R$ 190 no seu valor. Quanto àquelas de uso do celular, a gente tem a utilizando propriamente, que ela é uma infração média, R$ 130. E as demais, como manuseando ou segurando o celular, é já uma infração gravíssima. A pontuação são sete pontos na habilitação e o valor é próximo a R$ 300. O agente destacou ainda que é necessário que haja uma mudança no comportamento dos motoristas, com a conscientização de que cada irregularidade pode trazer riscos também a outros condutores. Eu acho que é falta de responsabilidade, porque o cinto é uma segurança tremenda. Em qualquer momento, a 20 por hora, a 40 por hora, numa batida. E falar o telefone, você se distrai, porque já aconteceu comigo, então hoje eu nem uso o telefone mais. Dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação também está na lista de infrações mais cometidas na cidade. Muitos motoristas são flagrados sem o documento e muitas pessoas são pegas dirigindo mesmo sem habilitação.